Aproximadamente 160 milhões de brasileiros com idade em torno dos 10 anos conseguem acessar a internet pelo celular no país. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo IBGE. Outro dado interessante é que quase a metade da população entra nas redes sociais por meio dos computadores domésticos. Olha só, nós somos completamente virtuais, é o que diz a pesquisa. Balança a reportagem aí. O mundo está na palma da mão. Nesta empresa de internet de fibra ótica, funcionários concentrados. Mas os clientes, de acordo com a direção de marketing e vendas, solicitam serviços e atendimento tudo pelo celular. A gente percebe que o maior uso dos nossos clientes, até para entrar em contato com a gente, é através do celular. É uma mídia, um dispositivo muito simples, que todas as pessoas têm, muito facilmente. Então, a gente vê que funcionou muito bem, é algo que está muito ativo entre os nossos clientes. Para algo mais corporativo, empresarial, dentro das empresas, se trabalha muito com o computador ainda, porque utiliza-se tráfego de informações e arquivos pesados. Então, a internet fixa é algo muito funcional para as empresas. E até mesmo para quem tem celular, utiliza a internet fixa através do Wi-Fi. Todo lugar tem em casa, tem nos ambientes que a pessoa visita, que é uma internet mais rápida, que possibilita o acesso pelo celular de maneira bem estável também. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e divulgados pelo IBGE, revelam que no ano passado, quase 160 milhões de brasileiros, acima de 10 anos, acessaram a internet pelo celular. A Lourdes Maria é dona de uma loja de roupas no bairro Vila Isa. De acordo com a empresária, o acesso à internet é feito praticamente pelo celular. Ela consegue resolver muita coisa, principalmente manter contato com os clientes. É uma comodidade, uma praticidade, na verdade, para a gente. Então, de onde você estiver, você consegue acessar e falar com seus clientes ali. Hoje, as vendas online aumentaram muito e é uma tendência. Então, cada vez no mercado, isso só vai aumentar. E com o celular, eu acho que ajuda muito para nós. Então, de onde você estiver, você está atendendo, um cliente te chamou, chega a notificação, no computador seria diferente. A pesquisa ainda mostrou que o tablet é usado por quase 9,5% da população brasileira quando se trata de acesso à internet. Já o percentual de brasileiros que ainda preferem usar o computador para entrar na internet, trabalhar, fazer pesquisas e outras ações, é de quase 42%. O Bernardo é um deles. Hoje eu trabalho com computador, acessório com os telefones móveis e tablets, esses equipamentos que servem para comunicar via internet, mas ainda precisa de um terminal para receber os dados mais robustos e fazer um controle melhor. Então, a gente trabalha com... Apesar dos aparelhos móveis fazerem quase todo o serviço, eles ainda requerem que tenha um computador para fazer a tratativa dos dados, armazenamento e segurança também, que é bem mais robusta do que uma máquina pequena. Todo mundo usa, né? Às vezes o Lamonier quer me dar um recado aqui, a vez dele fala comigo, ele manda um WhatsApp. Até o Lamechou com o aparelho. Pode falar direto, Lamonier. É, a gente está meio esquisito assim, ó, andando cabisbaixo, vamos olhar para a vida. É, a tecnologia não pode dominar a gente não, né? Mas ajuda, ajuda!